A gente vai mostrar pra vocês agora o que disse o chanceler brasileiro, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre a condenação feita pelos Estados Unidos à declaração do presidente Lula que deu a entender que os Estados Unidos não querem a paz, mas querem a guerra. Os Estados Unidos disseram, olha, o Brasil está reproduzindo a propaganda de guerra dos russos, está repercutindo o argumento dos chineses e está tomando um lado. O Brasil respondeu aos americanos. Não sei como, por que ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. Aliás, não sei nem quem falou isso. Quem foi? Porta-voz da Casa Branca. Pois é, desconheço. Desconheço as razões pelas quais disse. Eu só posso dizer que o Brasil e a Rússia completam este ano 195 anos de relações diplomáticas com embaixadores residentes e, enfim, são dois países que têm uma história em comum. Bom, ontem o Mauro Vieira, chanceler brasileiro, recepcionou e se seroneou, acompanhou um dia de visitas de Serguei Lavrov, uma das faces da guerra. O permanente e poderoso ministro de Relações Exteriores, chanceler da Rússia, esteve aqui no Brasil, se encontrou com o correspondente no Brasil, com o ministro Mauro Vieira, se encontrou com o presidente Lula também, há críticas à vinda de Lavrov ao Brasil, especialmente neste momento, momento em que o presidente Lula acaba de voltar da China e atribui à Rússia, atribui aos europeus, atribui à Rússia não, atribui aos americanos, atribui aos europeus iniciativas para manutenção do estado de guerra, para que a guerra acontecesse, para manutenção da guerra. Lula voltou a sugerir a criação de um grupo de países amigos, que em tese não tem nenhum interesse, nenhum envolvimento com nenhum dos lados, nem com a Rússia, nem com a Ucrânia, para que esse grupo de países faça a mediação de uma proposta de paz. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante desse assunto com o professor Vila, o Uribe tem apuração também, porque há alguns especialistas em política internacional que entendem que o Brasil, neste momento, pelo menos, deixa de ter a condição de ser um participante desse clube. Afinal de contas, teria tomado um lado ou demonstrado simpatia, teria acolhido os argumentos dos chineses, dos russos, consequentemente, e optado por um lado. Por isso, deixaria de ser um país neutro nessa discussão, no debate, no confronto. Mas é claro que ainda há muita água para rolar debaixo dessa ponte.